e seja todos bem vindo a mais um vídeo aqui no canal como vocês podem ver galera hoje vou tentar mostrar para vocês aqui pegando os peixes beleza umas traíras muito provavelmente não achei aqui os rachos e colocar aqui há uns dias atrás com certeza tem muita traíra nesses pulsos beleza se gostar do vídeo se inscreve deixa um like ative o sininho beleza sem mais delonga bora para o livro infelizmente não foi possível pegar não atrair a gente por conta das piadas aqui pra gente é piada em algum canto em alguns cantos é lambari a marisa é deixa nos comentários aí como que chama na região de vocês é piaba ou lambari beleza com elas aí ó por isso não foi possível pegar nenhuma traída hoje mas é que assim tenta mostrar a realidade beleza muito obrigado a todos